Eles já entraram, portanto vocês têm a ligação. Em vez do R, deves estar a pôr um S. Eu quero que não está a dar, eu quero que não está a dar. A mim deu-me um desconecto, agora. Não digo mais. Depois de coisa. Hoje não estou numa viagem. Ganda King, pá, boa viagem, mano. Obrigado. Aproveita. Ganda King, pá. Ganda ofesa, pá, obrigado pelo sub, mano. Mais uma vez. Desde a outra vez não ouvi bem. Está calado, Coby. Don't you say those shits, man. Eu estou a jogar o Among Us e a voltar a ligar. Olha, o Urst, pois é que saíram duas pessoas aqui da sala. O Urst foi um deles. Que disse que ia reiniciar o PC e que estava com problemas. Ok, e quem é que é a outra pessoa? Não sei, man. Houve uma pessoa que saiu. Entrem, entrei mais um. Fui eu, acho. Não, não é assim que soluciona. Já está, já está. Bora. Eu vou explicar-se. Os dois pessoas que saíram do Discord. Um deles disse que foi reiniciar o PC. Ah, ok. Eu estava passando o Among Us. Eu estava passando o Among Us. Caga, caga. Diz-lhe outra vez. Hoje vou ver o Fernando no colisão. Ah, é muito bom. Olha, pá, dá-lhe uma forcinha aqui. Que ele está nervoso. Dá-lhe uma forcinha com isso, velho. Falei com ele hoje. Dá-lhe assim uma forcinha disso. Digo, pá, foda-se. O gajo é o Fernando Daniel. Como é que o gajo está nervoso, meu? O gajo devia estar a atuar nos maiores palcos da história da humanidade. O que é que é o colisão? Não. Preciso tentar andar no Discord e está-te de lento. Está bem, Worsley. Tenta-lhe lá mesmo. Tranquilo, não preocupes. Quem é que falta aqui? Não sei. Ah, eu não sei. Não sei. Estou a falar os chatos do jogo. Atenção. Avenida da Liberdade. Isto não existe uma coisa. É, estamos no mesmo número que estamos no Discord. Por isso, falta aqui dois. Ela é que está a dizer. Agora é que dizes que és o branco. Está uma lá branca, pá. Maltinha. Among Us. Sexual Discord. Ser Impostor. Faltam dois, não é? O Worsley está a dizer que já está entrando no Discord. Por isso... Quem criou o lobby? Provavelmente foi o Sun, acho. Foi o Sun. Foi o Sun. Ah, estou por aqui. Pronto, agora está com a música na cabeça. É tipo, matar o Sun é uma má jogada. Porquê? O Sun é sempre suspeito. Então, não matar-se é sempre um problema. O ideal é matar o Scoffle. Vai se fakear nas costas. Se me fakearem eu fecho o lobby. Mas sabes quem é essa pessoa, não sabes? Que andou atrás de ti ontem. Tens as minhas... Tens as minhas suspeitas. Pois, pois, pois. Por que vocês jogaram Among Us sequer? Não. Ah. Ontem foi Crapcar. Alguém andou atrás do Sun depois de me matar a mim. Ontem. Foi o G. Tens as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas. Eu não era a pessoa que estava cá. Eu não era a pessoa que estava cá. Obrigadíssimo. Pronto. O Noken está cá e falta o Worst. Bora, Worst, vamos. Mandem o código ao gajo. O gajo reiniciou o PC acho. Mas olhem malta, eu não era a pessoa que estava cá. Está mal. Está bem Noken, não faz mal. Para de espalhar a palavra de Demon Slayer, Jesus. Pois está, pois está. Vai ser carregado a animação. Dava? Matar o Azor primeiro. Estava muito bom, porque agora acabou a temporada. Eu deixei bem para acelerar e fui ver o Bleach. Já confirmado. Aquilo dá dinheiro até dizer chega. Quem é que era o código? Já mandei, já mandei. Recentemente não há nenhum anime para contratar a animação. O que é que está bom? O que é que está bom? Desculpa, olha, já entrou. Eu não estou a ver a AOT, por isso não me falo. A AOT? A AOT? De certa razão que não tem melhor animação que Demon Slayer. Isso é lógico. Não concordem eu nada, mas ok, tudo certo. What the fuck? Estás a ver o estúdio. Eu até acho que um cocó tem melhor animação que Demon Slayer, mano. Não, 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 animação. Animação? O Demon Slayer, muito sinceramente, é o pior anime que eu já vi na minha história. Aliás, eu ponho Demon Slayer atrás de sabes de quem? Do Steins Gate, que para mim é uma seca do caralho. Olha, full metal alchemist, o primeiro full metal tem melhor animação que o Demon Slayer. Mas espera aí, atenção. Olha, eu cheguei a meio do full metal e não vi mais. Olha, até vos digo mais. As gárgulas, as gárgulas que eu vi em 1994 tinham melhor animação que o Demon Slayer. Não, mas as gárgulas é nostalgia, atenção. Olha, se falar em One Piece, One Piece agora está com boa animação. Vai, metam lá isso, metam lá. Então o que é que falta aqui? Falta Wurst. Wurst, bora. Vai trocando cenas. Não, mas por acaso prefiro o Attack on Titan. Imagina, aí temos história. OG, tu tens, a sério, aconselho-te a ver. Não vou ver, não quero ver, foda-se. Foda-se, sabe? Foda-se, foda-se. É para não quero, eu joguei o jogo e não gostei da história. Acho que ia lá para seco do caralho. A história... Faz lembrar uns minutos que não gostam de brócolis, mas depois nunca provaram brócolis. É assim, a história... Foda-se. Eu vou demitir, a história é bué da clichê. Mas não podes falar mal da animação. A animação não pode falar mal. Eu não estou a falar, estou a usar, como é lógico. Ah, ok. Eu nem vi a animboot. Como é que vou falar da animação? Ok, é que o estúdio Fottable é tipo, é o melhor estúdio do que há. Não é bem assim? Mano, acho que a história é secante para caralho. É a típica história de uma... Sim, sim, a história é secante. De uma shonan... Puta, eu não tenho paciência para shonan já, mano. Tipo, não tenho. Já cresci, já tenho mais... Pessoas com mais de 25 anos não veem isso. Só o queitas. Eu já estou só a irritá-los. Eu curto bem de os irritar. Tá bem, depois vejo isso. Mais tarde. Mas é a realidade. Eu já não tenho paciência para achar animação demasiado previsíveis, mano. Tipo, não tem graça, meu. Já. Pá, gosto de Boku no Hero porque gosto do tema central e das cenas. E do universo. Pá, Demon Slayer... Para ver Demon Slayer vejo Shaman King. Que a história é melhor. Ah, self report, então. Olha, deixem-me só acrescentar isso. Para ver Demon Slayer vejo Shaman King que a história é melhor. Bom, continuem. Ah... 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 Não, morte é de uma aí para trás. Espera aí, espera aí. Ó gente, se o corpo está à porta... Escutem. Se o corpo está à porta elétrica... Estava eu e o pai era parados já a frente do... Por acaso Shaman King é do caralho, bota. A Sarah e mais alguém. Foi eu. Boas. Vocês não viram quem vinha convosco? Ah, quem vinha convosco? É que foi agora mesmo aquilo. Eu entrei antes das luzes apagarem. Ninguém veio bem para mais bem. Sim, mas as luzes levantaram quase. Foi tudo. Sim, sim. Fui para cima a fazer fios e vim para baixo e as luzes já estavam levantadas. Ah... Sarah e... Sazor, não é? Sazor. Ah... Vocês vieram os dois juntos, certo? Hum... Deixa-me ver. Por quê? Um caraças só... É... É uma resposta assim ou não? Não. Não. Para mim mandávamos o Keitas embora. Só porque ele gosta de Dimensley. Vocês entraram ao mesmo tempo na elétrica? Eu não sei se era o Scofield, se era o Vasco que estava atrás de mim. Ele estava na elétrica. Deve me vender a merda de Dimensley. Eu não quero ver. É? Porra, eu não quero. Chato. Mas espera lá. Reita, deixa-me só afrontar uma coisa. Usa as hordes... Da mesma maneira que vocês não querem ver a Guild Wars ao jogar. Percebam? Foi antes. Ele disse antes. Antes de quando? Antes de quando? Não sei. Apá... Talvez um minuto antes das luzes apagarem. Mas ele está na fase mais explorável da história da sua vida. Não está a mentir ser engenheiro. Eu aceito que vocês digam qual é melhor que Guild Wars. Mas eu vou continuar a curtir muito mais de Gui da Mãe. Ele está a falar, ué. Ele está a escrever. Alguém tem um scan? Eu tenho um scan. Eu sim estava a scan. Eu também tenho a ler. Você já viste alguém a entrar? Foi essas duas pessoas que nós vimos a entrar. Então não tem que ser um deles porque aquilo foi agora mesmo. É o que eu disse. Não falam. Não falam. Eu não vi nada. Só uma coisa. É ridículo estarem só depois a dizer que não viram nada. Porque as luzes levantaram logo. Logo. Eu também. Pois imagina. Eu não vi o corpo. É pá. Eu para mim mandava-lhes ir embora. Sim. Mano, vocês dividiram os votos nos dois. Nós. Nós. Eu mandava-se os dois fora. Olhem que vem comigo até lá. Olha. Olha. Olha aí. Isso aí. Quem é que disse essa merda do scan? Pá. Que vais já levá-lo de novo porcada. É que fui eu. Não se diga. Não se diz isso. Taças. Não se lembra-te. Não se diz. Não se diz. Filho da puta. Cai estás. Cai estás a jogar-me. Ai, caralhos, uma foda! Deixa-me acabar, pá! Cala-te! Cala-te! Oh, Sazor! 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 Sim, sim, sim! Diz-te alguma coisa. Onde é que tu andavas? Estava do lado esquerdo. Ok, Souza, tu vieste comigo? Não vieste? Escomos! Vim, vim, vim! Estavas do lado esquerdo onde oh, Sazor? É mentira, ele passou por mim na storage. Tinha saído as luzes. Passou por ti na storage, Sun? Ok, e tu davas onde agora, Sun? Estava nas ventas, na medbay. Eres um engenheiro, certo? Sou, sou, sou. Esse cabrão transformou-se em ti e veio atrás de mim até ao botão! Ha, 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 ha! Gandanha, que eu cansei-o no ato! O gajo a transformar-se em ti e eu a vê-lo. Apareceu Sazor e de repente Sarovagânio! Olha! Que cansada monumental! O outro é a Sar então! Exatamente, é isso que eu ia dizer! Exatamente, é isso que eu ia dizer! Já que ao bocado ela não quis dar o vouch que tinha estado com ele... Então pronto, para mim é... Limpámos dois! O Sazor defendeu-se sequer? Não, nem vale a pena! Eu vi! O Souza vinha comigo! O Souza consegue comprovar a minha posição! Aliás, eu até sei que o Keitas estava a fazer fios na storage! O Sazor jogou mal, pá! Foi pena! Apanhou o inspector! Malta, vão falando, pá! Não sejam um pouco participativos! Então o outro é a Sara, é? Chegamos a essa conclusão! Estava um corte na elétrica! Não para os ventos! Então eu acho que posso estar clear ou o Souza... Mas espera lá, espera lá! Eu fui morto a poucos segundos! Eu sou cientista! E fui morto a poucos segundos! Quando o G e mais outros dois estavam lá... Lá na beira daquela porta! É! O Fire! Eu e o Fire estamos contigo ao pé da store! O worst! O worst também não é worst! E passou um limite ao que nem vi! E eu chequei as vitais! E a morte foi a poucos segundos! A Sara está viva ainda! Quando saí da vento para ir a report Apareceu um nome só que eu não consegui ver! Mas espera lá! Ah ok! Tu és engenheiro! E porquê não reportaste? Eu estava a sair da vento e deram um botão! Ah ok! O que aconteceu foi? Eu fui fazer as armas! Quando eu ia para dar o botão! Que era para mandar a Sara ir embora! Fecharam a porta da cafeteria! Não consegui! Pronto! Então pá! O Fire e o Souza estão elevados desta kill! O worst também! O worst também! O worst também! Não! O worst estava a fazer armas com ele! Eu não vinha! Estava na parte de cima! Mesmo a pé da vento! Eu estava na direita! A Sara não estava a falar para não! Também não estava a escrever! Acho que é a Sara! Eu estava aqui uma irmã a falar comigo! Mas eu também estava com vocês! Pois estava! Também me deu uma ideia! O Keitas há bocado! Quando eu vi o Sazor lá em baixo! O Keitas estava a fazer fios na elétrica! Ele agora está morto! Não consegue comprovar! Mas eu passei por ele! E ele estava a fazer fios! Aliás! O Sazor veio atrás de mim! Transformado em Sun! E passou pelo Keitas e não o matou! Quis matar a mim! Porque eu vi-o! Ele sabia perfeitamente! Pronto! Se a Sara se confirmar! Depois só fica a faltar um! Por isso! Vai ser mais tranquilo! Eu acho que entre! Eu não sei se são ambos! Mas entre a Sara e o Sazor! O Sazor é o impostor! Eu vi o gajo a transformar-se! Porra! Como assim? Um deles é! Claro que é! Eu vi-o! Eu vi-o a transformar-se em Sun! Nas comms! Tipo WTF! Salvar pessoas é bem difícil! Epá! Man! É o timing! Tens que perceber quando é que o impostor vai matar! o importante é tu ou seja, tu jogares como impostor ajuda-te no trabalho de Guardian Angel porque tu sabes quando é que eles vão matar sabes como é que tens de contabilizar o cooldown, que é 23 segundos contas mais ou menos os 20 segundos e basicamente vem o mido, não sei até quanto é que não é ele mas pronto o Sousa já cá estava também isto é o Sunny não era o Sunny nas ventas também pode ser o Azor não há shape portanto é mais fácil ver quem é que passa a ser o mido o mido está na mente bem é o Sunny é engenheiro o Gonçalo vai lá para baixo saiu de lá deve ter que entrar as paredes o Sousa está ali entraram os dois alguém matou aqui eu sei quem foi eu vi nas câmeras, é o mido sim, nós vimos nós vimos nas câmeras o Sousa estava morto não foi assim há tanto tempo oh Sunny, tu não viste o mido? claro, tu viste eu vi a vento contigo basicamente eu estava sozinho dentro das câmeras quando fecharam a porta sai o Sun e o mido lá dentro só que eu não pudei dar botão então porque é parado mas o Sun deu vento lá para dentro que eu sei eu vi a vento a abrir e o Sun a sair de lá o mido não sabia não tem mido não tem vento nenhuma então não sei como é que passaste por mido ah mas o mido é um impostor nós vimos-lhe matar agora nas câmeras e o Sun precisa estar eu não tinha-me inventar outros impostores acho que não eu posso, olha só para reforçar esta ideia eu vi mesmo o Sazor a transformar-se eu acho que ele agora vai dizer se forem estes os três impostores é, não é, é a cena é que está aéreo pronto oh Sunny, só uma cena é tu fizeste duas vezes o lixo a impressão minha lá em baixo não, não fiz só uma vez o hoste é que fez mal a gasolina para sempre fiz esta volta ou na ronda passada? não, não, não olha o Scottel eu fiz a gasolina no mesmo tempo que tu e tu acabaste de perder já te acusaste só uma coisa ele não te conseguia matar porque ele voltou para trás e matou-te ah, ele voltou para trás e matou-te ah, eu achei que pois, eu não percebi se ele what? matou-te? matou-te? eu já tinha saído da electric e estava a fazer os segundos fios no storage sim, eu vi-te mas ele voltou-te mas ele matou-te nessa ronda matou-te? matei eu ia para cima atrás de ti apareceu-me o botão para matar e fui clicar não consegui por segundos e é ele apareceu lá e disse eu vou matar alguém que eu estou sim, sim, sim fizemos o botão é muito rápido não, mas olha não foi nenhum deles a fazer fui eu a fazer foi quase por milagres eu não vi mesmo nada eu não vi o corpo não vi ninguém entrar fui eu que fiz eles passaram eu o matei o ganho estava a entrar depois de os terem passado mas eles levaram-me com a culpa ninguém se desvendeu já, já pá, eu não vi mesmo não consegui ver eu acho que tu tinha acabado de começar olha o ganho da Sara se calhar só consigo fazer mais assim e outro porque depois tenho que ir para algo tá bem tá bem eu também eu também eu também é a mesma coisa e pronto olha olha pacientista que vais a seguir vou Lost Ark a seguir vou Lost Ark quero ir jogar um bocadito epá, olhem ontem estive a fazer uma missão à noite pronto olha, vocês perderam os seeds mas aquilo também vai estar em tantos sítios que eu acho era um bocado coisa de estar a fazer aquilo mas foi uma missão brutal por acaso ontem que fiz uma dungeon muito fixe ah só daqui daqui a bem da tempo hoje são quase 3 ah pá pá às 3 e meia nós começámos a jogar às 2 e meia pá pá aí não é não é é que não foi 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 foi no reactor foi no 7xs duro pá, acho que há algum tempo porque eu estava nas câmeras não vi ninguém assim do reactor estava na eletrica não foi quem é que deu o vento foi o estudo não é Sam fui 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 eu sou engenheiro é mas asustei é mas asustei não há minuto e a vento do lado ao pé da navegação não há ver eu posso dar clear ao Azor Posso dar um mid kill? Posso dar um mid kill? Eu tive nas câmeras e vi muitas pessoas. Eu vim da direita, Paulo, para fazer ali skypeys. O N... O Konokan estava do lado direito também. O Kater também. O Chi também estava do lado direito. O Chi estava na admin table. Mas ele passou pelo lado direito também? Passei. Não, eu não vi. O Chi não foi para a direita. Mano, eu fui para lá espada. Foi outro. Alguém da direita estava Chi. Alguém viu o Lazor? Eu também não vi um Chi. Estava na direita. Alguém viu o Lazor? Eu dou que ir ao Azor na elétrica. Sim, eu também na elétrica. Aliás, o Sain viu lá. Mas eu não sei onde é que ele... Eu também estava na elétrica a fazer fios agora. Então quem é que falta dar que ler? Oh, Sain, viste o Scofield no reator? Vi ele na elétrica. Eu não cheguei ao reator. Eu acabei de sair da elétrica há 3 segundos atrás. Sim, sim. O Scofield acabou mesmo de sair. Sei lá, então não sei. Ah, mas não temos weca. Não dá para fazer... Não dá para escolher um. Aquilo já foi há muito tempo. Ah, já foi. Ah, ok. Tu não viste ninguém entrar para o reator ou Vasco? Não. Estava na tela, mas não vi. Quem é que é cientista, engenheiro? Eu, Gonçalos, cientista. É sim. Eu também estava mais preocupado com o lado direito. Porque quando eles entraram na navigation eu pensei. Vai haver ali uma kill. Estava lá a ver. O que é vocês dois? Mike e Luís? Mas pronto, se foste um dos últimos. Eu deixei lá alguém. Monocan. Sim. O que é anda? O Keitas tu não é cientista? Não. Sim, normalmente eu sou... Quem é que são os cientistas? É o Gonçalos e o Morgan. Não se alem mais quem? Não se alem mais quem? Estava a perguntar se era o Keitas. Ele é sempre alguma coisa. Quem é que é o outro? Ninguém diz. Sou eu. Continuem. É, pronto. É, 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 é... É, 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 é... Ah tio, quero haver essas calles de cientista agora. Mano, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tive neste momento o painel aberto. Eu vi o roxo, morto. Agora mesmo. Já estava há algum tempo. Já estava há algum tempo. o que? A voz agora vai fazer outro ele, mas é só o cara que tá na hora certa Ulf 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 ... Oxi, sai daqui! Não, eu estava a dizer que o Gonçalo já estava morto à boé. O Gonçalo morreu ao mal. O cientista e o engenheiro estão mortos. Posso falar, pessoal? Isto acabou de acontecer na Boé da Estranha. Fui à mesa da admin, estavam duas pessoas na Mad Bay, fui lá, está o Noken parado a fazer a cama da Mad Bay e está lá um corpo ao lado dele, o Laranja. Ele não se mexe, está parado o gajo. Então, espera lá, calma. Nós acabamos de sair da Mad Bay. Eu, o Vasco e outra pessoa. Eu estava no lado direito. E está lá um Noken parado ao lado do corpo, um bocadinho afastado, mas estou para o lado. Então, este é fácil, vamos ver quem não está no mapa. Espera, espera, espera. No mapa? O que, mano? Estás a gozar, puto? Estava no lado direito a fazer aquela taça para meter no centro. Estavas com a Alreia? Isso não é do lado direito? Não. Ah, esquece. Espera, espera. Mas, como é que foste o lado direito? Por baixo. Queres que eu te diga para onde eu comecei? Começámos todos no centro, fui para baixo, para a zona da gasolina, depois fui para a direita e depois estou lá. Oh Sarah, tu viste? Eu só vi, eu só posso elevar o Azor, porque o resto eu não vi. Olha, quando saíste lá do listo, foste para a direita. Estava na navegação. Exatamente. E ele estava lá. Eu não vi ninguém na navegação, além de tu teres saído primeiro. Eu estava lá. Mas é muito fácil. Mas foi impossível. Repara, eu fiz as armas e a Sarah estava a fazer, só que eu comecei primeiro. Eu basei aí. Fui dentro da navegação fazer o download, o upload, whatever. Quando eu volto para cima, a Sarah estava no lixo e ela foi para... Estava no O2, estava a fazer as folhas. E fui fazer as luzes na navegação, mas não vi mais ninguém além do Azor. O Nokia passou a ronda inteira passada na navegação para estes lados. Qual é que acontece que tu deixaste para trás? Voltaste lá agora? Foi essa. Mas porquê que deixaste para trás? Foi a download. Mas porquê que... Ah, não pensaste que foi a mira? Ah, não pensaste que foi a mira. O que é que ele disse? Quem, quem, quem? Não, foi então... O download. Então tu disseste que foi a mira. Tu disseste que foi a mira. Tu disseste que foi só lá fazer a mira. E agora está a mira. Sim, não. Então, na última ronda. Na última ronda fui fazer o download. Nesta fui fazer a mira. Porquê que não fizeste a mira quando fazes fazer download? O download não é ali. Ah, pessoal. Estamos a botar muito rápido. Ah, não. É um download. É um download. É um download. É um download. É acima da vença. Essas dessas aparecem na... Ah, mas tenham lá... Quero só dizer que eu e o Vasco temos antes. Não tenho que estar a dizer porque isso é metagaming. Não é. Se fizeres isto de forma natural, não é metagaming. Tiro-te ao chão de um rolo. Sim. Não tem que sair. Sim. Sim. Scorpion deve ser outro. O que é que estava o corpo? O corpo estava na cena das armas. Dos meteores. Eu vi agora a Sara sair de lá. Não, a Sara não é. A Sara saiu da navigation e estava com o fire lá dentro. Sim, eu vi isto nas câmeras. Este corpo já tem algum tempo. Atenção que estou a ver os vitais. Estou a ver vitais e câmeras e o corpo já tinha algum tempo. Estava a esperar para ver se alguém saia de algum dos sítios. É fácil. Atenção, isto deve ter sido evento com a certeza absoluta. Eu não vi ninguém. Alguma chance de ser o report? Talvez, eu não vi o Morty. Morty, de onde é que tu vieste, Morty? Eu vi da admin. Ok. Espera, quando? Eu vi da admin. Quando? Ao início mesmo. E tiveste a fazer tempo na cafeteria para reportares o corpo? Como assim? É que eu não devia passar da admin para cima. Eu fui, eu fui por cima. Por cima por onde? Pela cafeteria. Sim, ok. Saíste da admin para ir para a cafeteria há quanto tempo? Eu não sei dizer. Eu fui, a Sara estava a sair dos meteores e estava logo... Isso foi na ronda anterior. Porque nesta ronda eu só estive na navegação. Sim, a Sara estive na navegação. Oh Morty, acha que a tua história vai dar estranha? Não é a shapeshift. Mano, eu posso ter... Não é a shapeshift. Não é a shapeshift nada. Não é nada. A Sara está mesmo neste sítio mas acabou de sair agora da navegação para ir para cima. Mano, eu estou a achar muito estranha a tua história Morty porque eu não te vi a sair da admin e tive com a câmera ligada quase na maior parte do tempo. É pá, eu estava na admin que eu estou a tentar fazer há duas rondas a puta do coiso. E ele estava lá dentro? Não, eu imitávamos lá. Não, não vi. O Sousa entrou comigo outra vez, tal como na ronda anterior. Sim. E depois quando eu agora tirei a coisa não estava lá ninguém comigo. Ok, vou votar no Morty. Não vi ninguém entrar. Isto é provavelmente ser uma kill e um self-report do Morty. Mas é sempre estranho. O Keitas deu falso ao Azor e estava com o Keitas e o Azor não estava lá. Não, calma, calma. Eu estava dentro do reactor a fazer um, dois, três, quatro, cinco. Votem, conca! Vamos votar no Morty e para mim mandamos o Keitas a seguir. Exatamente. E depois fizemos o caminho para baixo. E eu parei na Horat e ele continuou. Para mim é mandar o Keitas por causa do Demon Slayer. É um chip. É um chip. Mano, eu com órgula. Isto é para órgula. Eu voto em mim por gostar do Demon Slayer. É preciso ser outro chip que seja aquela calda de cientista. Bro, eu sou cientista mesmo. Eu estava a esperar que alguém dissesse alguma coisa. Mas onde é que queraste o teu curso? Aposto que foi na FCU. Foi na FCU. Foi na faculdade do Sebastião. Possivelmente. O que é que eu vais estar a fazer parado? A sabotar merdas. A fechar portas. Duimando osóbistas dehar. Coisas sem xin. Perciosa de verdadeiro. Perciosa, concordante. A coisita para melhorar a FUT demons¤. Perciosa decapitalização. Não vou conseguir confirmar a tossex Morreu mesmo agora. Eu abri as vitais e não agora. Almoço! O Vasco não foi? Eu sei que não. Ok, eu acabei de sair ao pé de vocês nas câmeras. Estou agora a cruzar a cafetaria. Onde é que está o corpo? Na cafetaria. O corpo está na cafetaria? Em que zona? Eu estava a entrar agora na cafetaria. Em que zona? Aí para as armas. Mentira! Mentira! Pois Mi, tu saíste agora daí. Eu vi. Eu vim agora de lá. Eu fiz. Eu fiz. Mas eu saí de lá e passei por cima. Espera lá. Os outros estavam todos onde? Estava na Mad Bay. Eu vi o Sousa ao pé das câmeras. O corredor da Mad Bay estava a ver se o Vasco... Tenho o scan check, mas... O scan check. O lá da... Espera, espera. O Vasco, o Fire e o Sousa estão ao pé da Mad Bay, certo? O Azor e os outros estão onde? E a Sara? É sim, tu passaste por mim. Eu estive no... Sim, eu acho que me lembro. Ok. Sara, estavas onde? Nesta ronda estive todo lá no lado esquerdo, mas estava a entrar na cafetaria pelo lado de baixo. Ok. Então vamos ver uma coisa. Quem é que tem um pet com uma flor? Quem é que tem um pet com a flor? Não tenho pet. Eu tenho um pet da... De quê? Tenho um pet da Twitch. Há uma pessoa que anda aqui com um pet com uma flor. Quem é? Assim, o Urst é aquele que está feito árvore. Se calhar ele tem um pet com a flor. Ok, ok. Se for o Urst ele foi à minha frente que eu vi-o sair. Mas é um meu. Pronto. Isto para mim é um self report descarado. As duas uma. Ou é o Mido ou é o Keitas. Ok? Porque eu vi o Mido realmente... Pode ser tudo. Eu sou cientista que é chato do caralho, puto. Porra, mano. Eu quase ganhei um joio de dizer que era engenheiro. Pronto, ok. Conclusões. Eu acabei agora mesmo de sair... Espera lá, deixa-me contar a minha narrativa que é importante. Eu estava nas câmeras e tinha as vitals abertas. Estive a ver se morria alguém e não morreu alguém. Durante o Eda Tempo. Entretanto, fui às câmeras e vi o Mido a entrar dentro da navegação e a sair da navegação. Entretanto, perco o Mido. E fiquei lá parado um bocado para verem que eu estava lá. Exato, confirmo. Depois, entretanto, o Urst sai dali, daquela zona também, à minha frente. Eu tentei ver quem era, mas não consegui. Vi só o Pet a correr atrás dele. E ele entrou para a cafetaria. Entretanto, o Keitas dá report. Bro, isto para mim não é esse tipo nenhum. Isto para mim é votar no Keitas. Eu tive o tempo todo na Admin. Vim para cima, vejo o corpo, reportei. Ok, então a Sara não viu o Keitas? A Sara que veio de cima? Eu estava a vir de baixo e eu não vi. O Keitas não era, que os impostores não estavam nele. O Keitas é o mesmo. Os impostores estavam no Keitas, pá. Não sei. Era o Keitas. Não, era o Keitas. Não, era o Keitas. Eu não disse que isto é melhor. Nós demos troca. Nós demos troca. Desculpa, Keitas. Mano, detetive de si! Era ou não era o cientista? Não era, mas podia não ser. Porra, bro. Oh, Keitas foi a mim de película. É tudo 5 contra 7. Pessoal, estas 3 kills foram horríveis. Aquilo do morto foi horrível. Aquilo do Nokia foi horrível. Este foi horrível. Olhem, olhem. Este foi horrível. Mano, vocês votaram em mim, mas podia bem ser o mid. Porque o mid acabou de sair de cima. Mas eu achei muito estranho o mid. E ao meio do mais eu tinha visto o mid nas câmeras e percebi logo que o padrão dele não parecia de impostor. Podia ser qualquer um de vocês, mas eu achei mais plausível ter sido tu. Não, é que eu literalmente parei em cima. Eu parei em cima da câmara para ver que ele estava lá. Sim, e o mid disse imediatamente. E o mid disse imediatamente. Discúrte-o logo que tu não estavas ali. Porque ele disse imediatamente que não estavas naquele sítio. E eu tinha o visto naquele lado. O corpo foi mesmo na entrada das armas. Está bem, mas eu vi o urste a sair. Vê lá se o urste não tem a flor. Olha lá, olha para o urste. Olha para o urste agora e vê lá se não tem a planta atrás dele. Pronto, eu vi-o a sair de lá. Não fui atrás dele. É o que eu estou-te a dizer. Se eu estou-te a dizer que aquilo foi lá, o mid estava a dizer Ah, eu passei por lá e não estava nenhum corpo. É impossível. Ok, mas quando ele passou... Não é impossível. Eu vi-o a ir para lá e a vir de lá. Portanto, ele confirmou que não havia nenhum corpo e eu vi que o corpo tinha sido morto nem há dois segundos atrás. Todo este report só podias ser tu o meu. Claro. Vá, dá a start nisso. Não estava nenhum corpo. Eu ainda estava nas câmaras. É que eu confirmei isto com câmaras e com vitals. Era impossível de ser ele, meu. Porra. O Keitas passa-se, pá. O Keitas é um gajo estranho. Ele é a Europa. Ora, senta isto outra vez. Ele é a Europa. É o azar. Não me prendo. Sempre que alguém canta é impostor. É. Houve kill. Mataram o Keitas. O Sun está comigo aqui. Deixa-me encontrar o corpo. Ok. O Keitas... Esse gajo morreu mesmo agora. E o Keitas morreu um bocadinho antes dele. Mano, eu pensava que era o Keitas. Afinal, não é o Keitas. Não, não. O Keitas morreu durante as luzes. E o Azor morreu mesmo agora. Na porta das storage. É. Na porta das storage? Ok. Posso dar votos ao Sun. E posso dar votos... Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Vai lá. Vai lá. Não, não. Eu não estava lá. Eu acabei de ver. Estavas na navegação a fazer... Ah, sim. Estava. Eu acabei de ver um Morton. Morton. Só vou avisar que eu sou engenheiro. É, exato. Desculpe-me lá. Por favor. Não me acusei já. Por favor. Onde é que me acusei o Azor? Onde é que me acusei? Exato. Ah... Ok. Espera lá. Espera. Espera. Mas espera lá. Com calma. Quem é que passou por mim agora? Ou com quem é que eu me cruzei agora? É que cruzei-me com uma pessoa. Ali na zona das armas. Estava alguém a fazer os meteoritos. Eu estava a fazer as armas. Ah, era o Gonçalo. Ok. O Sun estava no O2. E o Gonçalo estava nas armas. Morton. Ah, o Azor morreu. Ok. Achava que era o Morton que estava morto. O Morton estava na admin. O Morton acho que estava na admin. Ok. Mas ele chegou depois. O Morton. Chegou depois. Não, mas eu vi o Morton. Cheguei dois que nos tropou. Não. Não. Eu acabei de fazer o cartão. Vi o Morton e foi reputado o corte por isso. Ele pode ter morto primeiro. Este kill. Este kill foi agora mesmo. Porque eu fechei vitals. Eu estava a ver o Gonçalo morto. Fechei as vitals. E o Fire reporta. Portanto este aquilo foi mesmo agora. E as luzes já estavam up. Portanto calma. Sim, fui eu. Fiz as luzes. O Azor morreu durante as luzes. E o Coise morreu a seguir. Então bate certo. Bate certo. Porque o Morton apareceu quando as luzes estavam down. E se calhar foi quando morreu o Keitas. Oh Fire. Toma espera lá. Mas calma lá. Oh Fire. Toma espera. O corpo estava onde? Estava em frente à eléctrica. Ah ok. Mesmo a saída da porta. Sim. Eu estava em frente à frente porque não o vi. Eu vi o corpo do Keitas mesmo em cima da porta. Para quem vai para a eléctrica. Estava um pouco mais para lá. Ok. Então foi uma espécie de double. Então isto é facilidade de trekman. Quem é que está na zona da storage? Eu estava agora. Eu estava em frente à eléctrica. Eu e o Vasco estivemos na... Eu fiz as luzes. Cruzaste com alguém Sarah? Não. Porque eu nem vi o Fire atrás de mim. Ok. Olha. Nestas duas kills eu elimo. O Scofield e o Gonçalo. Portanto estes dois são impossíveis de ser. O Scofield e o Sun. O Sun. O Sun. O Vasco não foi. Desculpem. O Vasco não foi. O Vasco não foi. Tu também não. A Sarah não foi. A Sarah não foi. Knock and Worst. E o Sousa. E o Morty. E o Morty. Era eu. Estava a fazer o cartão. Acabei de fazer o cartão. Vi o Morty e foi cortado o corpo. Isto é possível que seja o Morty. Isto é muito possível que seja o Morty e outras pessoas. Eu não quero ver isto. Eu não quero ver isto. Brutão. Brutão. Desfém-me às luzes. Bem. Quem encarregou? Fui eu ou foi o Morty? Pronto. É assim. Isto provavelmente é o Morty. Não é. Então porquê? Eu estava na admin. Ele estava na admin. Ele estava na admin Sousa. Eu estava na admin. Eu não reparei. Eu não reparei. O Scofield eu cheguei dois segundos depois. O que é que fizeste danos? Dava tempo de matar o Keitas. O Keitas. O Keitas dava tempo. Desfiz os filhos da Sotorans. Desfiz os filhos da Sotorans. Pode ter sido ele a matar o Keitas. Mas calma. Eu estava na... Onde é que está o Worst no meio distruto? Estava aonde? Eu estava na admin. Estava aonde? Ok. E o Sousa também? Eu fui lá. E o Scofield no meio distruto estava aonde? Estava com a Sun e com o Worst. É por isso que eu sei que o Morty chegou depois. E o Sun? Espera lá. Eu estava no A2. O carro que está calado. Morty. Tu já estavas a fazer os shoes. Quem é que 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 é o Sun? Eu estava a perguntar onde é que estava o Sun. E o Sazor? Onde é que estava? Eu estava na cafeteria. Eu tinha vindo a Madway e vim para a cafeteria. Em que zona da cafeteria? Sazor, em que zona? Em cima quem vai para as armas. Mentira. É o Sazor? Não. Estava lá. Sim, senhor. Sazor. Eu passei por aí. Por que é que é mentira? Porque eu acabei a minha ronda. A minha ronda acabou aí. Não pode ter acabado que eu estava lá. Espera lá. Sazor. Ouve uma coisa. Eu sou cientista. Já comprovei mais do que sou cientista. Já vi vai... Sazor. Eu não te vi naquela zona. Estava lá. Estava lá. Eu tinha acabado de sair da Madway. Fui para a Madway. Nem foi ninguém para lá. Voltei para trás para a cafeteria que tinha TASC lá. Fui lá fazer do lado direito ao pé das armas. Sempre na cafeteria. Não saí da cafeteria. Então isto é simples. Isto pode ser Schofield, Morty e Sarah. Ou... É pá. É pá. É pá. É pá. É pá. Eu não vi no sítio em que ele diz que estava. Eu estava lá em que o Chofield. É pá. É pá. É pá. O cartão na admin. E depois fui fazer os fios à storage. Isso. A única pessoa que não está a countable é o Sazor. Eu não vi o Morty. Eu não vi ninguém e ninguém viu. Exatamente. A cena é que o Chofield devia ter visto. Eu não vi, mano. Eu não vi o Morty. Eu não vi o Morty. Ah, ela é cientista. Ok, 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 ok. Ah, ela é cientista, ok. Ok, então pera. Pá, então... Mano, eu acho muito para o Sazor, Morty e Schofield para mim. É, Schofield. É, Schofield. É, Schofield. Eu não sei o Sand. Eu acho mesmo que ele é um Morty não até ali. Está armado à puta. O Sand está a duas rondas a tentar falar. Mano, o Sand estava no A2. Puto, como é que ele vai dizer o quê? Não, 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 não. Ventos. Ok. Eu fiz agora as luzes. O Morty estava à porta da elétrica. O Morty estava à porta da elétrica. Ok. Não é isso que eu quero saber. O corpo está na elétrica, na parte de cima. O corpo está na parte de qual? Quem é que reputaste? Na parte de cima da elétrica. Na parte de cima da elétrica. Na parte de cima da elétrica. O azul. É impossível ouvir as luzes. Até mudaste e fizeste a luz. Deixa eu ouvir um minuto. Deixa eu ouvir um minuto. O corpo estava na parte de cima da elétrica. Não sei. Passei pelo Fire à porta e passei por... Isto foi ventekill. Foi ventekill. Eu confirmo. Estava na admin table. Mas espera lá. Eu acho que sei onde é que morreu a Sara também. Quem é que estava nas câmeras? Quem é que... Espera lá. Espera lá. O que eu tinha visto na zona das câmeras foi o Gonçalo. Estava nas câmeras. Mas eu fiquei tipo... Eu fiz desfios com Fire. Basicamente. Fire acabou foi para baixo. Eu continuei lá. Eu tenho a impressão que a Sara morreu na Mad Bay. Não. Eu é que estou lá. Ah! Tu estás na Mad Bay! Ah! Eu as câmeras. Há quanto tempo é que estás na... Há 15 segundos. Estou à espera de uma coisa. Ok. E o... Ok. E a security? Quem está na security? Era o Gonçalo. É só olhar nas câmeras. Estava a ver... A única pessoa que eu vi nas câmeras deste fim de treio foi o Nocan a passar e o Chi. Agora mesmo no fim. Acho que era na navegação. Passaram? Sim. Não sei se sei. Eu estava na navegação. Quem é que estava na Mad Bay? Vou manter o meu voto. Vou votar no Scofield. Ah! Não sou eu, mano. Quem é que estava na Mad Bay? Mano, não queria usar o que eu tenho aqui. A Mad Bay acho que era o Scofield. Bro, eu tipo... Mano, imagina. Eu estou na admin table. Estou a ver eventos de kills. Se não entrou na security. Isto é para mim estar entre Gonçalo e Scofield. Não sei o que eu vou dizer. Mas olha, o Gonçalo... Pois. O Gonçalo pode ter sido na primeira ronda. O Gonçalo pode ter muito bem feito. E depois ter voltado para as câmeras. O Gonçalo na primeira ronda não matou. Porque ele estava nas armas e eu confirmo. E o Sam também. E o Sam também. Era a Noca. Na Noca não é que estava lá. Ah! E o Gonçalo também. Espera! Como? Na primeira ronda estava o Noca na navegação também. Dizeste Gonçalo mas já... Não. Eu não disse que ele estava na navegação. Eu não vi o Noca na navegação. Estava nas armas. O Gonçalo estava a fazer meteoritos nas armas. Agora a questão é... Pode ser self report do Mido? Porque isto foi uma double kill outra vez. Self report... Eu não sei. Eu fiz as duas e vi o Mido a passar por tudo por mim. O Mido estava onde? Naquela ronda? Na primeira? Sim na primeira ronda. Na primeira eu fui fazer... Fui fazer um motor de cima. Estavas onde? Fui fazer um motor de cima. Sim. E depois estava a fazer os números e estava aí para baixo. Para fazer o motor de baixo. Quando o primeiro corpo foi encontrado. Não estava ninguém comigo e ninguém me veio. Na primeira ronda. E agora fui fazer o motor de baixo com o Payer. Bem jogado pessoal. O Payer estava lá. Pode ser Mido também. O Payer estava lá. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Estava a ser a parte de baixo. Estava a ser a parte de baixo. Estava a ser a parte de baixo. Que há puta de confusão de jogo este. Porque é difícil. Está muita gente envolvida nesta merda mano. Está muita gente no mesmo sítio. Eles andam todos juntos e depois não dá para ver quem é que é. E quem está a matar está a matar muito rápido mano. Eu acho que é o Morty mano. Muito sinceramente. E agora acabou de passar por mim. Oi. O Noken saiu da venta. O NOMID. Vem a morte aí da vez. A vi do sítio onde era suposto não vir. Puta que pariu. Puta que pariu. Alguém entrou na venta. O NOMID. 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 Mentira. Aquilo que eu vi. Aquilo que eu vi nas Vitals. Foi a primeira pessoa que morreu. Já estava morta há muito tempo. Foi o Keitas. Eu estava vivo. E tu estavas vivo. Não estava morto há muito tempo. O que é que acontece? Não. Eu abri as Vitals e vi-te morto. Abri as Vitals e vi o Keitas morto. Fechei. E poucos segundos depois o Azor morreu. Foi isto que eu disse. E tu de certo fizeste luzes. Mas acende. Aqui sabem qual é que foi o problema. É que este gajo disse fez luzes e mais ninguém disse nada. Não. O Vasco estava a começar a falar. Só que vocês falaram todos por cima. E ninguém ouviu. Não. Eu também estava a falar. Exatamente. Porque eu sei. Eu sei que o Vasco estava a falar. Eu tenho que ir para as aulas. Eu era impostor. Por favor. A cena é. Estávamos os três. Eu, o Fire e o Vasco. O Fire mata-me a cara podre. Já que eu morto o Sousa. Eu morto o Sousa antes. Eu morto o Sousa antes. Matam a mim. E basicamente. Reparam que eu morri naquele instante. Mas cagaram só. Não. Porque eles disseram que foi o Fire. E outra coisa. Eu não disse que era engenheiro.